Bom dia, flor do dia, mas já falei, bom dia pra mim, talvez boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu não sei que horas que você tá assistindo isso. Boas novas, acabei de acordar. E aquela coisa nada de sempre, né? Injeção na barriga, seis horas da manhã, depois seis e trinta mais remédio, sete horas médicos vindo me visitar, café da manhã, e eu tô ridículo, ai, tá formigando. Bom, eu acho que hoje eu vou ter alta. Por que que eu acho? Porque os médicos vieram aqui às sete horas da manhã e eles me disseram que o meu processo de cura tá indo muito bem, tá indo muito bem. Eu acho esquisito isso, porque eu, quando eu vi a minha perna ontem, você viu, tava horrível, né? Eu chorei, fiquei péssimo. Mas eu tenho que entender que a aparência não é a coisa mais bonita, não é mesmo. Mas eu tenho que entender que o fato da aparência tá horrível pra mim, não significa que a cura não esteja muito próxima. Por quê? É um machucado, é um ferimento, então é normal tá roxa, é normal tá feio. Mas o importante é que a pele tá se recuperando de forma muito rápida. Tô conversando com você e tô fazendo exercício. Olha, olha a cena. Então, tô falando com você e tô pedalando, então talvez fique um pouco tremido. Mas faz parte, é vlog mesmo. Então, e aí é que tal? O que os médicos me falaram é que, a partir do momento que eu tiver independente, que eles tiverem certeza que eu possa me locomover, que eu possa ir pra casa pra fazer pequenas coisas como ir ao banheiro, esquentar minha comida, por exemplo, micro-ondas, nada muito complicado, eles me mandam pra casa. E como eu consegui ontem à noite ir ao banheiro sozinho e hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui sozinho de novo e eu não precisei daquele trambolho pra colocar o pingulim dentro, eu já acho que eu tô independente, né? Mas o fato de achar que eu tô independente não significa que eles acham também. Então, eu tô aqui esquentando minhas pernas, fazendo o impossível pra tá andando bastante quando a fisioterapeuta chegar. Vamos fazer um pouco mais de exercícios, eu sei que eu vou ficar hipercansado, mas faz parte. Pra você entender mais ou menos como é que isso funciona, o fato de ter pele nova, nervos novos, tudo novo, faz com que esses novos órgãos não entendam completamente como é que é o processo do nosso corpo. É uma coisa meio burra, né? É, mas acontece que tudo que é novo tem que entender como é que funciona um sistema já antigo, então tem que se adaptar. Por isso que quando você levanta da cama que você anda, o sangue vai direto pra sua perna e você nem sente, ele já tá acostumado. No meu caso, é tudo muito novo na perna direita, então quando eu coloco a perna no chão, eu sinto uma dor insuportável, parece que vai explodir, eu fico com dor de cabeça, às vezes eu tenho até a sensação que eu vou desmaiar. Então o que eu tenho que fazer agora? Aquecer muito antes, tipo uns 20 minutos antes, aquecer, fazer exercício, aquela coisa de pôr a perna pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pro lado, sabe aquela coisa de lado que você já viu? Então, depois que eu tiver com a perna e com o pé mais aquecido, aí sim, colocar devagarinho o pé no chão, coloco pro alto de novo, coloco no chão, coloco pro alto, e aí com a perna aquecida eu consigo andar, que é o que eu tô fazendo agora. Então eu vou mostrar pra você, eu andando, e tô andando muito bem. Prepare-se. Aqui, ó, pé aquecido, pra variar essa sensualidade toda. Olha aqui o ferimento, como tá bonito. Bonito, né? Claro que fica uma marca, cor de rosa, mas não se compara com nada aquela coisa roxa, horrorosa, que eu vi em toda extensão e que você viu também. Bom, mas vamos pro que interessa, vamos tentar andar. Então, olha lá, pôr os pés no chão, o importante é colocar o cancanhar inteiro. Eu já fiz isso antes, então não tá tão dolorido. Eu tenho que sentir que eu tô forte pra fazer, pra colocar toda a minha força, pra colocar todo o meu peso do lado direito. Já tá dando. Então, olha lá, olha lá. Olha que bonito. Aí, ó, Emerson andando. Emerson andando. Lindo, né? Ontem eu não conseguia fazer isso. Ontem eu não conseguia, mas hoje já tá dando. Não é o máximo. Então, ó, olha eu andando, ó. Olha aqui, ó. Vou andando. Opa! De vez em quando eu perco o equilíbrio, tá? É normal. Mas tô andando. Tô fazendo tudo direitinho. Opa! Do jeito que tem que ser. Ficou meio tonto ainda, claro. Eu não tô tão acostumado a andar de novo. Fiquei, acho que uma semana, né? Deitado, então é normal. E além disso, eu tenho muito remédio que me deixa mais tonto ainda. Então, vamos voltar pra forma natural da câmera, que fica mais fácil. olha aí, ó. Tô falando contigo e estou me locomovendo. Isso é o máximo. Hello! Eu vou parar porque a minha médica, a minha fisioterapeuta chegou. Não, não foi a fisioterapeuta que chegou, não. Foi a enfermeira, que aliás é muito parecida com a fisioterapeuta. E ela tava feliz da vida. E olha só o que ela me trouxe pra variar. Ó esse aqui, ó. Ante de remédio. Nossa! Toma um monte de remédio. E esse remedinho marrom, dá pra ver? O marronzinho? Ele é pra fazer com que eu cague. Nossa, que palavreado chulo, né? E eu tenho que tomar essa coisa nojenta. Ah, tá vendo? É uma água meio salgada, parece água de praia, que isso é pra me ajudar a fazer cocô. Fazer o número dois. Por quê? Porque eu tô fazendo cocô, opa, a cada cinco dias. É, esse monte de medicamento que eu tô tomando, prende o estômago. Aí eu falei pra ela, não, eu não preciso. Ontem eu fiz cocô. E foi uma tortura. Eu fiquei mais de uma hora forçando, forçando, forçando. E eu tô tomando um laxante, mas não ia, viu? O bicho não ia. Mas eu me conheço, eu não ia sair daquele banheiro, eu ia dormir naquele banheiro até eu fazer cocô. Então eu vou fazer o número dois. Ou cagar, como você preferir. Fiz, já tô bem mais aliviado, mas eu tenho que continuar tomando essa gororoba, essa água horrorosa. Esse é o update de hoje, eu de manhã, já tô tão bom que tô até andando de costas, como você pode ver. Eu tô treinando ao máximo. Eu tô fazendo de tudo pra voltar a ser o Emerson de antes. E eu vou voltar a ser. E vou voltar a ser o Emerson de antes com alguma cicatrizes, sim. Porém, o Emerson muito melhor, o Emerson muito mais forte, o Emerson muito mais consciente. Porque o que eu passei aqui foi muito bom, está sendo muito bom. Bom dia. Ok, estou te mostrando. Bom dia. Olha isso. Isso é incrível? Sim, sim. Unlocking. Bom, hoje é o dia da interrupção, né? Tá toda hora entrando gente aqui, mas é normal. Então é isso, você já tem uma ideia do meu dia. Provavelmente, provavelmente, eu vou terminar este vídeo em casa. Demais, né? E agora é hora de cuidar da minha pele, olha só. Eu não sei qual é o nome desse produto no Brasil, mas eu lembro que a gente tinha uma coisa igual. Aliás, você vê muito isso com mamães que compram para passar nas assaduras as assaduras dos nenéns? É um líquido branquinho, olha, deixou. Bem cosmento, com cheiro delicioso. Espera aí, vou mostrar para vocês porque eu tenho que passar nas minhas cicatrizes. Não nas minhas cicatrizes, nesse pé aqui. Olha a aparência dele, tá vendo? É um cheiro delicioso. cheirar isso aqui o tempo todo também, por mais delicioso que chegue, me embrulho o estômago. Acho que eu estou muito sensível porque eu estou tomando muito medicamento. Então, hora de passar. Aqui, olha, tem que cuidar bem, passar bem. Gostoso, bem gostosão. Todo dia, pelo menos umas duas vezes por dia. Não é para deixar uma camada muito grossa, eles me falaram. Então, é só uma camadinha mesmo para proteger essa pele. E aí está. Muito fácil, né? Bom, eu quero ver quando eu tiver que colocar nessa perna aqui inteira. Aí o bicho vai pegar. Mas por enquanto está bem fácil. Um pouquinho mais de exercício. E é isso então. Daqui a pouco eu começo um pouquinho mais com você, tá? Agora eu vou dar uma descansada porque, olha, eu estou cansado. Andar tudo isso, fazer todos esses exercícios, cansa bastante. E querendo ou não, eu estou debilitado. Mas eu estou muito esperançoso e estou muito confiante. Daqui a pouco eu vou ter que fazer o dressing. Dressing é trocar o meu curativo. Isso me assusta um pouco. Se for aquele dressing mais pesado, provavelmente eles vão colocar em drogas. Se for uma coisa mais tranquila, não. Mas eu sei que vai doer. Não tem jeito. tem que enfrentar. É mais uma batalha. É uma batalha diária. Vamos fazer, né? É isso. Eu te vejo daqui a pouquinho. Tchau. Só mais uma vez para não perder o hábito. Você está bem. Você está legal. Eu quero saber. Adoro essa frase. Então, como eu acabei esquecendo de falar algumas vezes, eu vou ficar falando muito mais. Eu gosto, tá? Ok. Vamos para um breve update. Notícias não são boas. Porque a enfermeira que estava cuidando de mim, que estava me ajudando com o banho e depois dois fisioterapeutas disseram que eu não vou ter alta hoje. Não. Provavelmente eu vou ter alta daqui dois dias porque eu voltei a andar hoje. Voltei a andar assim com um pouco mais de precisão, mas ainda não está perfeito. Gente, está coçando muito. Olha só o que eu estou fazendo. Estou coçando. Então, eles querem me manter aqui até ter certeza absoluta que eu vou estar muito bem. Mas tudo bem. Eu não vou reclamar. Eu quero muito ir para casa. É claro que eu quero, porque é muito bom estar em casa. Mas também é muito bom estar aqui porque aqui eu estou sendo assistido. Eu tenho os melhores profissionais olhando por mim, cuidando de mim. Então, tem que pensar no lado positivo e é muito bom estar aqui sim. Além de que eles são muito carinhosos. Eles são muito cuidadosos. Então, é um prazer estar aqui com eles. O único problema é que é um hospital, né? E entre um hospital e sua casa, claro que a gente sempre quer ficar em casa. Mas tá bom. Muito breve eu vou estar em casa. Eu continuo fazendo exercícios. Hoje eu fiz de novo meu curativo. Não fiz meu curativo, mas eu ajudei muito no curativo. Então, não foi aquele curativo pesado. Foi só mesmo tirar as ataduras. E eu vi muita pele morta. Sabe quando você tem um acidente, assim que você cai, rala o joelho e depois de um tempo fica aquela pele meio... meio estranha mesmo. E aí, com uma solução e algumas ataduras, eu tinha que fazer movimentos circulares, assim, com uma atadura. E aí eu ia tirando a pele, essa pele morta. Porque isso ajuda também no rejuvenescimento da nova pele, da pele que está nascendo. Tem ainda muita parte que está carne viva, né? Que a pele ainda não nasceu, mas isso faz parte do processo. E é isso. Então, provavelmente mais dois dias aqui, meus updates vão ser do hospital. E é, não tem muita notícia não. Ah, um fato que aconteceu, eles me trocaram para um quarto muito maior. Esse quarto está um pouquinho mais distante da enfermaria, está tipo 5 metros distante. Mas o que eles disseram é que, como eu estou muito mais independente, eu não fico chamando enfermeiro toda hora. Quer dizer, eu só chamo enfermeiro para coisas assim absurdas, né? Tipo, está doendo, então eu preciso de mais remédios. Mas eu não fico chamando o tempo todo, eu não fico apertando a campainha. Aliás, essa aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? Quando eu aperto o verde, um sinal começa a tocar. E aí eles vêm me atender. E aqui é controle para TV, com os canais. E aqui é o volume da televisão. E aqui é para acender uma luz que fica atrás de mim. Ah, é, a novidade do tio. Uma enfermeira chegou aqui, como eu estou nesse quarto maior, ela me trouxe um espelho. Ela falou, olha, eu trouxe um espelho para você, caso você queira se barbear. E se você não quiser se barbear, pelo menos você ia parar. Eu devo estar ridículo mesmo, né? Porque até para a enfermeira chegar e falar isso, aí eu falei que eu não tinha barbeador. Ela falou, não, eu tenho. Eu falei, é, mas acontece que eu preciso de creme, né? Porque só com sabonete vai me detonar. Com creme já detona depois de muito tempo, então... E fora que eu estou tomando tanto remédio. Quando eu for fazer a barba, eu vou ficar inteiro vermelho. Porque eu tenho que fazer a barba pelo menos a cada dois dias. Para não dar nenhum tipo de complicação. A minha pele sempre, sempre, sempre dá problema. Sempre tive problema de pele. Então vou pedir para trazerem produtos para eu barbear, enfim. E não sei se eu vou barbear, mas eu vou tentar dar uma parada amanhã, tá? Se eu estiver com paciência, mas agora eu estou me dando o direito de ser um pouquinho desleixado. Não preciso ser bonitão, não. Aliás, nem sou bonitão, né? Eu sou bem cuidado, mas agora a minha prioridade é a minha perna e os meus dois pés. É isso. Não vou mais fazer update a não ser que alguma coisa é muito importante aconteça. E então eu paro por aqui. Antes de eu terminar, seja positivo. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, lute por você. A gente não merece ouvir não. Se a vida te der uma bofetada, fica quietinho. Pense na melhor alternativa, porque daqui a pouco ela vai te fazer um carinho. E aí sim você dá o bote. E aí você faz coisas boas para você. Acredite em você, acredite no seu potencial do mesmo jeito que eu acredito em mim. Vou repetir de novo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.